Minha cama virou parquinho, eu virei brinquedo pras putas Ela me faz de pula, 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 pula Ela me faz de pula, ela seita com força na picadura Ela me faz de pula, 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 pula Ela me faz de pula, ela seita com força na picadura Ela me faz de pula, 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 pula Ela me faz de pula, ela seita com força na picadura Ela me faz de pula, 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 pula Ela me faz de pula, ela senta com força, ela fica tudo Se tu não sabe brincar, então não desce pro play Se tu não sabe brincar, então não desce pro play Já gozou? Já gozei, agora vai ter replay Tomatei, tomatei Tomatei, 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 tomatei Já gozou? Já gozei, agora vai ter replay Tomatei, 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 tomatei Já gozou? Já gozei, agora vai ter replay Ai caralho, ai caralho, esse é o Mariatti, porra Porra, 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 porra É o Mari, aqui tá no toque, vai te arrastar pro Mandela Ela, 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 rasta a porra